Rapaziada, a parada é a seguinte, estamos indo agora para os Correios, porque estação tensa, teve um objeto que foi marcado como objeto roubado Mano, esse produto é uma caixa, tem uma caixa lá marcada como objeto roubado, ontem 4 e meia da manhã falou, o rastreio atualizou para aguardando a retirada no endereço indicado Está tudo errado, porque geralmente eu retiro, quando tem que retirar encomendas, em um outro lugar, não é onde eu estou indo agora, aí tem que retirar na agência do centro E aí ele atualizou, dizendo que era no centro de distribuição, e agora, 4 e meia da tarde, os Correios fecham às 5 horas aqui em Joinville Aí hoje, 8 e meia da manhã, atualizou o rastreio para objeto roubado, mano, eu não acredito, será que eu tive mesmo a encomenda roubada pelos Correios? E não é uma encomenda barata, velho, como pode? Como pode? Vamos ver, né? Vamos lá, tentar descobrir, ver o que eles dão de informação, querem encontrar o produto, não querem informação só Tem quase 10 anos que eu compro coisas pela internet, quase 10 anos, eu nunca tive uma encomenda roubada, que o status dela fosse atualizado para roubada Teve uma vez que os Correios disseram que entregaram a minha encomenda, tinha lá um papel assinado, falando, ó, foi a fulana aqui que recebeu, mas no lugar não tinha a fulana Na época, eu lembro que eram aqueles mini computadores, sabe? Uma box daquela, que tem um processador interessante, que dá para você usar como computador Foi a única vez que eu tive uma encomenda que desapareceu e os Correios não sabiam onde era, não sabiam onde tinha, mas nunca tinha me acontecido de ter uma encomenda roubada, velho Não, eu tô muito puto, eu tô... Mano, e aí pra completar, ainda tem que passar por essa rua de merda, né? Pra ir até os Correios Mano, o Joinville tá com as ruas tão cagadas que dá até raiva de andar aqui Ó, rapaziada, chegamos aqui, ó, os Correios, o rapaz tá trabalhando ali, disse que só a Polícia Federal tá trabalhando aí hoje, ó Minha encomenda, que foi atualizada como roubada, não tem nem gente trabalhando aí direito hoje, ó, só volta amanhã, essa merda Então assim, ó, existe uma certa esperança ainda da encomenda não ter sido roubada, né? Que seja um erro de sistema, uma coisa Porque o cara ali, o cara não é dos Correios, tá? Parece ser uma pessoa que tá trabalhando na limpeza lá, alguma coisa do tipo Manutenção Ele falou, ó, tá só a Polícia Federal trabalhando ali hoje, porque não dava pra ver ninguém lá dentro, né? Não tinha... não dava pra ver funcionário com roupa dos Correios, nada do tipo E tá lá, encomenda roubada, objeto roubado, oito e meia da manhã, como assim se não tinha ninguém trabalhando? Só tem que funcionário dos Correios lá dentro Fui lá nos Correios de novo, de novo, né? Que o outro dia que eu fui, que disseram que foi roubada a minha encomenda, cheguei lá e tava fechado, né? Aí no mesmo dia, consegui encontrar o carteiro, ele falou que entraram lá, roubaram encomendas e tal E... mas assim, tá uma história muito estranha, porque não apareceu notícia de roubo nos Correios, em nenhum jornal, em nenhum canto Ninguém sabe informar nada a respeito Agora tamo passando, tamo pegando trânsito na área Então vamos tentar ir lá, ver o que que eles falam nas nossas encomendas E a novela não acaba, senhoras e senhores Cheguei ali, conversei, agora com o funcionário dos Correios Informou que foi roubado, que os caras arrombaram o portão, entraram, roubaram... Roubaram o cofre da agência, porque tem uma agência do lado, do centro de distribuição Entraram pra dentro do centro de distribuição e abriram mais de mil encomendas Só que, cara, é muito estranho, eles ocultam essas informações, né? Eles não saiam em jornal nenhum que os Correios foram roubados, que entraram aqui Maior merda, né? E aí, antes o horário aqui era das oito às oito e meia Pra você tentar resolver alguma coisa, tentar retirar alguma coisa Agora mudou Passou a ser das quatro às quatro e meia Então tem que voltar daqui a pouco, depois, mais tarde, né? Pra tentar resolver alguma coisa Foda Talvez esse seja o capítulo final da história Acabei de sair aqui dos Correios, né? E... mas assim, ó A moça só soube informar que sim, foi mesmo roubado Sim, não saiu informação nenhuma na imprensa Porque simplesmente não saiu E... é... Cara, a situação é que os caras entraram, roubaram A comenda foi roubada dentro dos Correios Nível de segurança, 200%, né? Negativo Então... Cara, foi roubado E aí a polícia tá fazendo um levantamento Pra ver o que que ainda sobrou e tal Mas o caso é que eram celulares Então dificilmente terá algum tipo de recuperação nesse caso Porque a moça ali já informou que foi roubado vários celulares Então assim, ó O... o procedimento agora Pelo menos que foi informado aqui pela... 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 pela atendente É que tem que esperar pra ver, né? Esperar o... a polícia, né? Porque teve alguns encomendos que eles abriram, não levaram E a polícia levou pra tentar coletar impressões digitais Tentar coletar alguma coisa, né? Tentar... Achar os caras de alguma forma Achar quem roubou Mas sem... sem muita expectativa E aí a moça informou que eu tenho que reclamar com quem me enviou a mercadoria Né? Porque daí eu me informo que não recebi Entro com a negociação lá Ou pro cara me ressarcir Pra loja me ressarcir Ou... né? Pra entrar na negociação Eles enviarem outro produto Por aí vai E a... se for uma pessoa física, por exemplo Que enviou Aí complica a situação Que... a pessoa só vai receber o seguro de mercadoria Se ela não teve... se ela não fez seguro Né? Se fez seguro Recebe o valor declarado, ok Se não fez seguro Recebe o... o valor tipo... Um valor meio que padrão Que por SEDEX é 50 reais e PAC é 20 reais Então imagina Na encomenda tinha uns 3 mil reais de produto A pessoa que enviou vai receber 50 pilas do SEDEX Mais... mais o... o valor da postagem Por enquanto é isso, rapaziada Se tiver um... um novo capítulo Espero que tenha, né? Espero que tenha um capítulo Mais feliz Onde receba... consiga receber a mercadoria Mas por enquanto é isso Encomenda roubada dentro dos Correios Dentro do centro de distribuição dos Correios de Janvilli Não saiu nada na imprensa Não saiu em canto nenhum Só os funcionários sabem disso Né? Pouca... pouca gente sabe que aconteceu isso E... foi-se Foi-se a encomenda E olha lá Um monte de gente esperando Alguma resposta sobre Mercadoria Sobre qualquer informação Que seja Pra tentar pegar a mercadoria Pra tentar Recuperar de alguma forma Ou simplesmente retirar, né? Olha aqui, ó Um negócio desse tamanho Com a segurança Onde bandidos entraram Ficaram muito tempo De acordo com eles Ficaram muito tempo aí Que teve tempo de abrir encomenda De... selecionar as encomendas Que os caras queriam levar Complicado, rapaziada Bom, é isso, rapaziada No momento Nenhum... nenhum ponto feliz nessa história São encomendas perdidas E... se lascando É... é isso Não tem muito o que fazer Mas... pelo menos Talvez sirva aí pra alguém Pra se atentar Nessas paradas Tentar... usar outras formas de envio Ou quando não tiver opção E tiver que usar os correios Use com seguro Porque... Paga um pouco mais caro Mas de repente não perde Igual foi esse caso aí É isso A gente se vê no próximo vídeo, rapaziada Valeu